A Pato Cata E pouco amor, canto amor Que é mais branco que sorriso do negro Que nasceu só sem cor, cheio de amor E vai vivendo, vendo a vida terminar Chorando tanto porque nunca pude amar Mas a vida se vai, é preciso sambar Paz e samba viver E na morrer A Pato Cata surgiu, nem o branco ficou E vai vivendo, vendo a vida terminar Chorava tanto porque nunca podia amar Mas a vida se vai, é preciso samba Fazer sambar viver Enamorando ficou Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti